Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo imagens de Fortaleza, onde a presidenta Dilma Rousseff chega para anunciar investimentos para a implantação da linha leste do metrô de Fortaleza. Você está vendo aí imagens do metrô chegando à estação Virgílio Tavra. A presidenta Dilma Rousseff está nesse metrô. Ela chegou em Fortaleza por volta de 11 horas da manhã, embarcou na estação Raquel de Queiroz e de lá seguiu até a estação Virgílio Tavra, onde vai desembarcar agora, para nessa estação fazer então o anúncio de recursos de investimentos para a implantação da linha leste do metrô de Fortaleza. Bom, segundo a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará, no caso das obras do VLT, que são os veículos leves sob trilhos, esse caso específico de Parangaba-Mucuripe vai envolver áreas de desapropriação. E nesse caso, as famílias que estiverem em áreas que serão desapropriadas vão ter direito a uma indenização em dinheiro e também a um apartamento dentro do programa Minha Casa Minha Vida, o programa do governo federal. O ramal Parangaba-Mucuripe será uma das obras para a Copa do Mundo de 2014. O ramal deve ser operado com esses veículos leves sob trilhos e fará a conexão ferroviária de 12,7 quilômetros entre a estação de Parangaba e o porto de Mucuripe. Você está vendo então imagens ao vivo direto de Fortaleza, da estação Virgílio Tavra, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff vai anunciar investimentos para a conclusão então da linha leste do metrô de Fortaleza. A gente volta em instantes com mais informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.